Olá amigos do Esporte em Debate, nós estamos chegando aqui na TV Assembleia, canal 9.2, Max, canal 17 e agora também na Sky 309.2. Aqui você já sabe, o esporte em dimensão maior na sua TV e no programa de hoje você vai ver. Sampaio vence o Moto no último minuto e é campeão do primeiro turno do Campeonato Maranhense 2022. Tricolor já troca o chip para enfrentar a Portuguesa do Rio pela Copa do Brasil. Moto enfrenta o Tom Pense pela Copa do Brasil no Nios Rio Santos. No mês da mulher, uma reportagem especial sobre o empoderamento feminino no esporte. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E começamos o Esporte em Debate destacando o mês de março. O mês alusivo às comemorações e sobretudo à luta das mulheres pelo empoderamento. Elas estão buscando espaço e têm conquistado em todos os níveis da sociedade. No esporte, as mulheres têm se mostrado guerreiras, talentosas e muito competentes. A história desse gênero dentro do esporte nos reserva grandes conquistas e um momento de apogeu do nosso esporte no Maranhão, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. E Ziane Castro no basquete, Ana Paula no handball, Julianina nas piscinas, Raíssa Leal no skate e tantas outras mulheres empoderadas que têm levado Maranhão para pódios mundiais e que não podem ser esquecidas por representar diversos talentos femininos no esporte do Estado. E ainda tem a mulherada do automobilismo que vem dando um show de competência e velocidade no kart. A Fernanda representa bem essa turma. Ela foi campeã maranhense na categoria batom, provando que lugar de mulher é onde ela quiser. É gratificante saber que a mulher conquistou o seu espaço, tanto na sociedade, no trabalho e no esporte. Isso só comprova que a mulher pode estar onde ela quiser. E no automobilismo não poderia ser diferente. A mulherada tem se mostrado capaz, tem mostrado que consegue concorrer de igual para igual com o homem na mesma constância. Isso é muito importante. A presença feminina em esportes individuais é cada vez maior no país. Depois de conquistar o campeonato maranhense, a Fernanda e outras competidoras do kart no Estado estão na expectativa para a participação do campeonato brasileiro da mesma categoria que deve acontecer em setembro deste ano. Com certeza eu sou uma das que irei participar e outras pilotas também. Nós temos aqui a bicampeã maranhense, a Jalila Amorim, que também deverá comparecer nesse campeonato. A gente deseja que tudo dê certo para todas vocês nessa caminhada de sucesso e de poder feminino. É muito bom ver a história do esporte sendo contada por duas grandes estrelas, né? Ana Paula, do handball, melhor atleta já foi considerada do mundo, inclusive em disputa de campeonatos mundiais e títulos conquistados. Hoje joga no handball do exterior e muito nos representa com sucesso, com muita galhardia. E a Isiane Castro, grande destaque no basquete. A mulher joga a diversão feminina da NBA, a WNBA. Jogou também a conferência na Europa de basquetebol. Andou por outros estados também pelo Brasil e conquistou pelo Sampaio Corrê o título de campeã da LBF, da Liga de Basquete Futebol Feminino, que já começou inclusive com a primeira vitória da equipe do Sampaio Corrê. É muito bom ver que esses espaços foram conquistados com muita luta, com muita força de vontade, mas sobretudo com um talento que todos nós precisamos observar das mulheres maranhenses brasileiras, em todas as esferas da sociedade e dentro do esporte, esses resultados, olha, nos últimos anos, se você for fazer uma estatística, as mulheres têm conquistado melhores resultados em diversas modalidades do esporte em relação aos homens. Na natação, no redibol, no basquete, nas modalidades como o futebol, anteriormente voltado apenas para o masculino, mas com essa expansão e com a conquista das mulheres, a gente tem visto que elas estão buscando cada dia mais um lugar que é delas e elas têm que estar onde querem, do jeito que querem, fazendo o que quiserem as mulheres. Então é muito bonito, muito interessante, uma matéria muito bem feita pela Márcia Carvalho, mostrando a realidade dessas conquistas e do empoderamento feminino dentro do esporte. Sensacional, né? Depois do intervalo, vamos falar da saga de atletas maranhenses vividas na Ucrânia, com a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia, eles tiveram que fazer uma peregrinação para fugir do leste europeu e retornar em paz para o Brasil. Os detalhes segura aí que daqui a pouco a gente volta. Você sabe que, lamentavelmente, a Rússia invadiu a Ucrânia e com a guerra instalada, com bombardeios, com mísseis, com armas biológicas, químicas também, a gente tem vivido uma situação muito triste para a história da humanidade. E os maranhenses que estavam lá, disputando o campeonato ucraniano de futebol, o caso do Malisson, que é bem aqui da cidade de Rosário, e o Anderson Cavalcante, o Anderson Maranhão, como é conhecido, que é de João Lisboa, na região Tocantina, eles deixaram as suas famílias em pânico, sem saber o que fazer e como eles poderiam deixar a região que estava em guerra, no leste da Europa, para regressar ao Brasil. Meus amigos, foi uma situação difícil, complicada. Eu tive a oportunidade de falar diversas vezes, tanto com o Malisson, quanto com o jogador Anderson. No primeiro momento, eles se mostraram sem grande conhecimento, porque as informações não foram repassadas, mas depois eles tiveram que ouvir os bombardeios, os mísseis caindo na cidade, e realmente a situação de muita tristeza, e o espalhamento de um cenário de guerra muito triste, com a Guerra Fria que está acontecendo na Ucrânia. A gente espera só que isso possa acabar o mais depressa possível, porque centenas e até milhares de vidas já foram perdidas, tanto de soldados como de civis. E é uma coisa triste e lamentável ver tantas crianças, mães, pais, idosos, sofrendo com essa guerra que não leva a humanidade a lugar nenhum. Acompanhe com atenção a reportagem de Ismael Gama, e sobretudo o depoimento de que forma eles descreveram o momento de pânico, de preocupação, de muito sofrimento, e todo o planejamento para regressar em paz ao Brasil. Depois de dias de terror na Ucrânia, por conta da guerra decretada pela Rússia, os maranhenses que jogavam futebol na Ucrânia, conseguiram retornar em segurança para o Brasil. Fala gente, quem está falando é o Marlisson aqui. Estou passando para avisar que estou no aeroporto já, pronto para embarcar para o Brasil, chegar em Campinas mais ou menos umas 4h10, e depois estou indo em direção ao São Luís, vou chegar em São Luís de madrugada aí. Obrigado aí pela força de todos, estou aqui para agradecer de fundo do meu coração. Marlisson conseguiu sair da Cracóvia, cidade que foi bombardeada logo no começo dos conflitos, com a ajuda de um casal de amigos. De lá, seguiu para a Lviv, cidade da Ucrânia na fronteira com a Polônia, e logo depois conseguiu embarcar para Portugal. E da cidade do Porto, veio para o Brasil desembarcando em São Paulo, onde fez escala e chegou ao Maranhão. Cheguei em segurança, saí de cárco, vim na Ucrânia, tive uma viagem de 13 horas até a Lviv, sofrida, mas depois a gente conseguiu chegar até a Lviv, conseguimos uma benção de Deus que colocou na nossa vida, uma moça que é brasileira, que tem seu marido polonês, e nos levou até, atravessou pela Polônia, depois da Polônia a gente foi pegar um jato até Lisboa, um jato fretado do Leandro, uma benção na nossa vida. E graças a Deus chegamos aqui hoje em São Paulo, e muito feliz por estar aqui, quero já ver minha família. Não foi fácil. Esses meninos aí têm uma história para contar de vida já, infelizmente, triste, e espero que eles possam psicologicamente vencer, porque são grandes atletas que ralaram muito nas suas cidades natais para viajar ao Brasil e chegar até o leste da Europa para jogar. Não é o Ucrânia, um centro desenvolvido, mas perto dos grandes centros em relação ao futebol, em relação à Espanha, à Alemanha e outros países que fazem parte da Europa, e de repente tiveram que regressar, fugindo do país em virtude da guerra instalada por lá. Eu tenho a certeza que isso servirá também para que eles possam ganhar mais força, ter mais vontade, que não vão interromper as suas carreiras no futebol, não. Tanto o Anderson, que é de João Lisboa, quanto o Marlinson. Os dois foram recebidos por suas respectivas famílias, com apoio popular também, e, sobretudo, muita emoção, né? Eles tiveram que passar por situações, indo pela Polônia, pela Armênia, para deixar, andaram bastante, viajaram muito, né? Se esconderem em muitos momentos, passando por algumas patrulhas, inclusive russas, e eles viveram momentos, realmente, de muitas incertezas. Mas, ainda bem, que tudo deu certo. E eles acabaram, juntamente com outros atletas brasileiros, nós temos cerca de 500 pessoas do Brasil, na Ucrânia, 31 jogadores. E, desses 31 jogadores, dois do estado do Maranhão, o Marlinson, como eu falei, e o Anderson, também. Viveram momentos, realmente, inacreditáveis. Você imagina que alguém vai para um país, né? Com o idioma russo, totalmente diferente do nosso. E é um dos mais diferentes e difíceis, até, de você se acostumar com ele. Uma vida completamente diferente. E, de repente, você se encontra numa situação como essa, de uma hora para outra, uma guerra, com bombardeio de tudo quanto é lado, e as incertezas, a alimentação, né? A mantença, como é que você vai ter? O clube, sem dar informações. Situação muito difícil, muito dura. Mas eu espero que eles possam vencer essa etapa. Psicologicamente, tenham crescido bastante, espiritualmente também, porque a vida não para por aí. Eles vão ter outras oportunidades. Espero, em Deus, que com mais paz, com muito mais alegria, para que eles possam desempenhar aquilo que aprenderam e têm condição de mostrar, não só no Baranhão, no Brasil, mas no mundo, que é a prática do futebol. Esporte não tem nada a ver com essa coisa de guerra, né? Espero que os nossos irmãos da Ucrânia, que o povo russo, que o presidente da Rússia possa ser demovido e possa rapidamente, já dura 18 dias, é uma coisa triste para a humanidade, essa coisa de guerra. cessar fogo, eu acho que é a palavra de ordem neste momento no mundo. Depois do intervalo, o destaque para o futebol, na decisão do primeiro turno do Campeonato Balaense, deu Sampaio. Aos 51 minutos de jogo, o Heron fez o gol da Bolívia, que deu o título ao tricolor do primeiro turno. Você vai ver também os primeiros resultados do segundo turno do Campeonato Balaense. E os preparativos de Sampaio, moto e tum-tum para a segunda fase da Copa do Brasil. Os detalhes, segura aí aqui. Daqui a pouco a gente volta. Agora o destaque para o futebol, o Campeonato Balaense, decisão do primeiro turno, no Estádio Castelão. Com mais de 15 mil torcedores, uma festa bonita, a torcida do Sampaio compareceu, a torcida do moto foi, a torcida maraense, enfim, reapareceu ao Estádio Castelão. E olha, levou o seu entusiasmo, foi uma festa fantástica, torcedor do Sampaio cantou, o hino do clube, torcedor do moto cantou também, palavras de ordem, rubro-negras, bolivianas, foi uma festa fantástica. E dentro de campo, Sampaio e moto corresponderam às expectativas. Há muito tempo não se viu uma partida tão eletrizante, bem disputada, palmo a palmo, do gramado do Estádio Castelão, no Templo Sagrado do Futebol Maraense. A gente já esperava, por ter melhor time, melhores condições no seu elenco, o Sampaio fosse, de forma mais impetuosa, buscar o gol. E foi o que aconteceu, dos primeiros minutos de jogo até o último minuto da partida, aos 51 minutos. O Sampaio jogou com o sistema 4-3-3, abdicou o do Soares no primeiro tempo para colocar o Eloy, e essa função, ele não conseguiu exercer, de meia de criação, é um grande jogador, o Eloy, mas ele foi muito bem marcado, e o meio campo do Sampaio não andou, porque o Moto tinha Codó e Jair, e eles conseguiram fazer uma boa compactação ali no meio campo, não dando oportunidades à representação boliviana. Primeiro tempo, sem o goleiro do Moto João Paulo trabalhar, muito, e sem o goleiro do Sampaio correr, trabalhar. Uma jogada do Sampaio a mais, duas do Moto, três do Sampaio depois no primeiro tempo e ficou por aí. No segundo tempo, o Sampaio fez muitas modificações, o Ronan foi sacado, entrou no jogo o Andrei, entrou o Heron, que não pode ser reserva desse time do Sampaio, e aí as coisas mudaram e mudaram muito em favor do time do Sampaio, que agrediu mais o Moto no segundo tempo, que deixou a desejar na criação, no sistema de criação para que o Dagson, artilheiro do Moto, pudesse ter oportunidades. Ele não teve durante a partida. Além da marcação, foi pouco municiado, eu diria, não municiado na partida superclássica. E aí o Sampaio acreditou mais, houve o cansaço no Moto Clube de São Luís, porque teve que correr mais para marcar o time do Sampaio, que quando fez as cinco modificações, o Sampaio ganhou mais punch, o Sampaio ganhou mais agressividade, o Sampaio foi mais vemente. Embora o Moto tenha valorizado bastante o superclássico, e a vitória do time do Sampaio com a sua forma de marcar, preenchendo bem os espaços. Só que na parte ofensiva, o Moto deixou de jogar. E com isso, trouxe o Sampaio todo para o seu campo defensivo. E o Sampaio, aos 51 minutos, jogada que começou no meio pelo Ferreira, ele observou a passagem na direita do Mateuzinho, foi ali de fundo, fez o passo voltando, a defesa do Moto não alcançou. E o Heron virou de pé na direita, sem muito peso na bola, para jogar no fundo do gol rubro-negro, para fazer o gol da vitória da Bolívia querida, aos 51 minutos de jogo. Vitória do Tricolor, 1 a 0, e o ato da partida encerrou o jogo, já os 52 minutos de jogo da etapa complementar, com a vitória do Sampaio Corrêa, que conquistou o título, assim, do primeiro turno do Campeonato Maraeste de Futebol, invicto na competição, só vitória, 100% da Bolívia querida, que tem o maior investimento, que é o time de Série B do Campeonato Brasileiro, mas em campo, você viu um jogo equilibrado. E a gente não conseguiu identificar essa superioridade, que alguns esperavam, e eu não. Eu disse há muito tempo que é difícil prognosticar um clássico da envergadura, um super clássico como o Sampaio Corrêa e Motoclube. Por quê? O impoderável é comum na história de um clássico como esse. O Sampaio está bem, o moto se supera. Quando o moto está bem, o Sampaio vai lá e se supera. Esse jogo é cheio de nuances. Às vezes, as equipes se igualam tecnicamente, fisicamente, e o emocional fala mais alto em muitos momentos. No jogo, o Sampaio teve competência pra acreditar até o último minuto e buscar a vitória que foi merecida pela representação boliviana. Por que foi merecida? Porque o Sampaio, desde o primeiro minuto de jogo, buscou o resultado diante do Motoclube de São Luís. Teve uma chance boa de um arremate de fora da área e que o goleiro Luiz Daniel fez uma defesa espetacular. E se aquela bola entra, com certeza o Moto poderia ter uma mudança de panorama de jogo também. Mas, espetáculo por parte do Moto, espetáculo por parte do Sampaio, a torcida que foi, é claro que o torcedor que perdeu o jogo, ele acha que em alguns momentos, ah, o tempo foi demais em relação aos acréscimos, ah, o Moto poderia ter jogado de forma mais ofensiva. É, mas o Sampaio a gente não pode negar. O Sampaio buscou em muitos momentos o gol. O Sampaio teve mais ofensividade, foi mais impetuoso que o time do Motoclube de São Luís. Repito, o jogo foi parelho, o jogo foi equilibrado, foi um jogo de meio campo, pegado, não foi um primor de técnica, não. Não, 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 jamais. Não apresentaram isso Sampaio Correia e Moto. Mas valeu pelos contornos de dramaticidade que Sampaio e Moto sempre proporcionam aos seus torcedores. E quem foi ao estádio, eu tenho a certeza que gostou do espetáculo que viu de Sampaio Correia e Moto Clube com o maior público nos últimos 10 anos do futebol maraense, hein? Tirando, inclusive, os dois anos da pandemia, dois mil, dois mil e vinte e um. Parabéns ao Sampaio, campeão do primeiro turno, parabéns ao universo tricolor. Mas parabéns à Sampaio, pelo exemplo que deu, pela galhardia. E outro detalhe, parabéns aos dois presidentes. O deputado Igles, doutor Igles, presidente do Moto, o presidente do Sampaio, Correia, é Sérgio Frota. Promoveram bem o jogo, fizeram uma disputa, inclusive, quem perdesse, teria que tirar o presidente do Sampaio e se perde o jogo, tinha que tirar a barba, não tem mais cabelo, não é o Sérgio Frota. Já o presidente do Moto, tinha que tirar, raspar a cabeça. E foi isso que aconteceu. Ele levou, inclusive, o doutor Iglesias, o deputado, doutor Iglesias, levou para o estádio um barbeiro, que lá mesmo, nas dependências do estádio Castelão, ele acabou raspando com o torcedor do Sampaio olhando, com o torcedor do Moto olhando, bem legal mesmo, cumpriu com a palavra e futebol é isso, está aprovado. Quando você prepara esse produto, que é um produto tipo exportação, como eu falo, Sampaio e Moto, você coloca em uma embalagem melhor, apresenta-lhe um display iluminado e oferece ao consumidor o que é um torcedor, é claro que esse produto é consumido da melhor maneira possível. Fiquei muito feliz de ver essa volta do torcedor Maraense ao estádio Castelão, o entusiasmo, famílias, mulheres, idosos, crianças voltando ao estádio de futebol, tendo a primeira oportunidade de algumas crianças de ver o maior clássico do futebol do Maraense, Sampaio Correia e Moto Clube de São Luís. Valeu muito a pena, realmente, é tudo de bom, super clássico Sampaio e Moto. Para que vocês tenham uma ideia, recentemente tivemos um clássico aqui, Carioca, entre Vasco da Gama e Botafogo, vieram com time completo, 9.475 foi o público e Sampaio e Moto conseguem colocar muito mais gente no estádio do que esses jogos que a gente vê às vezes pela televisão e que trazem para cá, para levar o torcedor, porque, sem sombra de dúvidas, é o que nos pertence. E esse sentimento que ficou demonstrado por parte da torcida Maraense, é o sentimento que merece ser aflorado todos os anos e nas nossas competições, seja estadual, seja competições como a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o torcedor, é sempre o maior patrimônio de um clube aqui no estado do Maraense. Então, parabéns à torcida Maraense, aqueles que foram ao estádio, independente de paixão clubista, quem não torce para o Moto, torce para o Sampaio, nenhum nem para outro, mas que foram ao estádio para assistir um grande espetáculo de futebol. Tivemos, ontem, o começo do segundo turno do Campeonato Maraense de futebol, gente. Já tivemos duas partidas, a primeira delas aconteceu em Tum Tum e a gente verificou o empate, entre as representações do Tum Tum e do Piero, Tum Tum que está na Copa do Brasil, que vai enfrentar na quarta-feira, 8h30 da noite, no Rafael Seabra, confirmado, a equipe do Cruzeiro pela segunda fase, valendo R$ 1,950,000,000. Está bom para você, Hinaldo? R$ 1,950,000,000. Isso, gente, dá para pagar uns dois anos de folha do time do Tum Tum. E o Tum Tum vai para cima do Cruzeiro para fazer, não tem a sua história de ser Ronaldo, do fenômeno, vai para cima do time estrelado de Belo Horizonte no estádio Rafael Seabra. Então, na estreia do segundo turno, o Tum Tum poupou alguns jogadores, empatou com o Pinheiro em 0x0. E ontem, no estádio municipal Neuzio Santos, na reinauguração do sistema de iluminação, funcionou, enxuveu, olha só, funcionou, ainda bem a iluminação do estádio Neuzio Santos. O São José, com dois gols do Janderson, anote esse nome, muito bom jogador, o Janderson, da equipe do Peixe Pedra, venceu a representação do IAP pelo placar de dois tempos a zero. Larga bem o São José no segundo turno do Campeonato Maraeste de Futebol. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, lembre-se, toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado às 8 da noite na tela da TV Assembleia. Às terças-feiras, a reprise do programa em dois horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Obrigado ao Tiago, Hinaldo, nosso Gleison Martins, hoje trabalhou demais, viu? Muito mesmo. Já saiu? É, mas ele estava trabalhando, até ainda agora ele estava trabalhando. Nosso Bispo na direção de TV, muito obrigado, Frank, Padrinho, obrigado a todos, Heraldo, enfim, toda a equipe técnica e é você que nos empresta o carinho da audiência, o nosso muito obrigado sempre por ter você aqui na TV Assembleia. Cuide-se bem, conte com a gente sempre, um grande abraço e até a próxima, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho